Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Gamocan e estamos aqui com mais uma gameplay reta final Podsparks Automation Adventure. Galera, vamos ver aqui, a gente tem uma missãozinha, todas as missões de tier 7, certo? Pra uma aqui, e qual a Aether? Nossa, eu preciso de uma, hein? Vou ver aqui, foi mal galera, é carvão, vamos ter que fazer carvão, vamos ter que fazer Stone Spike. Pra fazer Stone Spike, a gente precisa primeiro fazer essa missão da Stone Will, ela já tá fixada. Porém galera, porém, veja bem, deixa eu fazer isso aqui. Vou colocar um... Beleza. Perfeito, eles não, eles não vão ficar envenenados. Eu posso deixar assim que eles não vão ficar envenenados. Eu achei que eles iam ficar envenenados, porque se ele não usa, ele falha o miasma de volta, né? Mas beleza. O que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Aqui, ó, a gente precisa só de um Hall Aether. E esse Hall Aether, a gente faz ele, tá aqui, Hall Aether, é isso aqui mesmo, com um miasma vial e um Aether Shard dentro do Alchemy Lab. Porém, no Alchemy Lab, a gente precisa de 10 vaselinhas, me devolve! Ah não, eu votei lá, eu votei. Vamos já fazer isso, pra gente já liberar este marco da vila, pra vir os outros. Ok galera, vocês viram que eu vou precisar fazer outras coisas, né? Outras coisas. Já vamos ver aqui. Beleza, as vaselinhas ficam aqui, né? Tá bom. Tá bom. Eu consigo fazer o Alchemy Lab? Falta uns 5 daquele negocinho. Aquele caninho, dois cruzinhos. Aqui ó, tem 5 aqui. Perfeito! Coisa gostosa! Beleza, então a gente tem aqui pra fazer. Só que eu vou fazer ele perto de algum TP. Vou colocar ele aqui aleatoriamente. Ele não precisa de energia pra funcionar, né? Então eu vou colocar ele aqui ó, Alchemy Lab. Precisa de dois bonequinhos trabalhadores. Não tem nenhum. Tem aqui? Fala que tem aqui. Tem, né? Não tem. Vou ter que deixar dois aqui. Ahn... Isso. Roll a ever. Vou colocar aqui um e um. Vou até botar uns bonequinhos aqui de pedra mesmo pra trabalhar. Deixa ele... E a gente vai fazer esse aqui que a gente precisa só pra entregar lá, tá? Depois eu vou fazer... Bom, enquanto ele faz, eu já vou trazer, né? Vamos trazer já mais bonequinhos pra fazer caminhões, né? A gente viu o tanto que eles são bons, o tanto que eles são úteis. Então a gente não pode ficar de fora. Por quê? Porque eles carregam praticamente tudo de uma vez. Eles carregam 20 itens de uma vez. Então faz muita falta aqui ó. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Perfeito. Então deixa eles trabalharem aí. Vou pegar de volta nossos bonequinhos. E vamos lá na vila. Fazer o TP. Vou pegar isso aqui ó. Aqui. Perfeito. Liberamos mais uma... Mais um tier do monumento da vila. E agora é o último só. Que a gente tem que ter o Crash Spark, o Slash Spark... Slash? Uma espadinha de pedra. E esse Refined Aether que a gente vai descobrir depois, tá? Então vamos focar... Qual missão? Nessa missão aqui ó. Stone Will 400 e Downs Stone 400 também. Vamos deixar uma maquininha fazendo Downs Stone. E Downs Stone a gente faz como? Como? A gente faz com quartzo e corda. Não tá fácil de fazer. Vou montar uma estruturinha aqui perto das cordas. E aí a gente... Volta lá. Bora galera ó. Peguei aquela estrutura da corda aqui. Dei uma ajeitada. Pra que a gente pudesse trabalhar aqui. Ahn... Que azar hein. Vou ter que pegar outro lá. Achei que eu tinha colocado dois aqui. Vou colocar um... Trabalhando aqui. E aí a gente vai puxar pra cá. Tá uma estradinha boa né. E aí a gente vai fazer um barrilzinho aqui. Vai fazer uma plaquinha já. Ou só desses. Ou das plaquinhas. Fazer o... Tal sim. Na verdade... Vou colocar ele aqui embaixo. Cadê meu carregador? Aqui. E primeiro. Nós vamos fazer a caixinha de quem precisa aquilo lá. Das irmãs pedreiras. É isso. Deixa trabalhando ali. Aqui a gente já tá com uma fábrica automática. Eu vou lá pegar outro Craftspark. E... Bom. Vocês veem ali também que eu já entreguei 300 de 400 rodelinhas. De 400 rodinhas que a gente precisa. Então eu vou... Vou ver se já tem outra 100. Peguei numa caixinha automática né. Vou ver se já tem outra 100. E vou distribuir. Deixa eu só fazer isso aqui também ó. Peguei outra. Beleza. Deixa eu distribuir. Campos aqui. Estão no meu inventário sim. E aí sim. Vamos lá ver se tem mais rodinhas. Tem mais rodelinha. Roda de pedra. O diamante ali ó. Ó. 2, 3, 4. Já tem 80. Já tem 84 no meu inventário. 80 vai. 80. Não tá chegando isso aqui né. Galera eu vou fazer... É porque não tá saindo daqui né. Tá difícil sair daqui. Tá. A gente tá com alguns guardados. Vou jogar aqui ó. Já vou pegar um aqui. E já vou jogar aqui direto. Perfeito. Perfeitíssimo galera. Agora sim a gente tá com a produção um pouco melhor. E aí. Vão faltar quanto? É com 80. Ó. Falta só 10. Ele faz de 2 em 2 ainda. Perfeito. Ó. Vamos esperar aqui. 12. 14. Faltam 6. Ah. No final das contas ele não tá mandando nada pra cá né. Eu tenho que botar mais um carregador aqui pra ele mandar pra baixo também. Carregador. Carregador. Bom. Aqui deu. O que a gente precisa... Tem. Eu vou... Aqui tá com 2 carrega... Apesar do que precisava de ser 2 carregadores mesmo tá. Tem que ser 2. Caminhos que se dividem velho. Tem que ser 2. Então ele passa uma vazia e depois ele não entra ali mais. Que é o que tá acontecendo aqui ó. Ele não tá mandando mais pra cá ó. Agora ele mandou não sei porquê. Ele passa vazia. E agora tá produzindo né. Então ele tá passando vazia. Ó. Passou vazia. Tá vendo? Passa vazia. Só se eu jogar um... Jogar um desse aqui. Joga logo dois vai. Eles ficam aí andando à toa ó. Perfeito. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Agora vai dar certo. Vamos lá então. Pra um. Entregar essas rodelinhas. 4. Temos 100 aqui. E 63 de 40. Eu tenho um slot aqui ó. Deixa eu pegar meu... Peguei o máximo que eu podia de 4. Vamos aqui na estrutura da corda. Que agora é uma estrutura desse diamantezinho. Downs in stone. Eu acho que a gente tem alguns downs in stone. Não tem? Eu já peguei? Sei velho. Eu tô perdidaço nos meus itens. É sempre assim mano. Eu não sou bom pra fazer esse tipo. Bom. P de quartzo aqui. Quartzo. Beleza. E corda também. Deixa eu... É difícil entregar a corda aqui amigo. Perfeito. Então. Perfeito. A gente tá fabricando aqui 6.3 por minuto. Ainda deu 79. Nós vamos lá entregar para as meninas transpedreirinhas. Essas aqui. Esse 100 pra bater os 400. E aí eu vou dar mais um corte. Pra gente ir até dar os 400, tá? As outras missões eu posso montar mais leite aqui capaz que já dá pra gente entregar, né? E é para a prefeita, tá? Que é para a prefeita. Ah, tá. Bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Enquanto eu faço esse corte, eu vou alimentando essa fabriquinha de... Miasma viol, tá? Porque a gente precisa dela pra fazer outra coisinha ali, tá? Então nós vamos lá. Torrateirar minha. Galera, eu tô dando umas exploradas aqui pra liberar o mapa. E eu lembrei que eu tenho que pegar um... Novos, né? Que a gente tinha descoberto a posição. Mas ainda não tinha. Não tava podendo pegar, né? Porque eu não tinha liberado. Tá aí, ó. Rapaz, ele é uma bombona, é isso? Crash Spark. Beleza. Fighters. Tá, como é que a gente faz ele? Bombinha e Stone Spike. Spike. Depois eu vou montar um exército disso aqui. Mentira, porque eu acho que não vai nem precisar, tá? Esse aqui é o Spike. Ah. Vamos levar pra vila. E também a gente tem que levar o... A espadinha de pedra que é esse aqui. O Slash Spark. Então dá uma viagem zona ali. Pra gente pegar ele, tá? Falta só isso? Cadê? Ah. E o Refiner da Ether que a gente vai descobrir depois, né? Mas... Pelo menos isso, ó. E a gente vai descobrir quando a gente fizer... Essa missão aqui. Alchemy 2. Alchemy. Ether, Shard e Hall, Ether. Então... Ah, vou dar uma capturada ainda de novo. Tô levando as... Volta. Fazer um corte. Galera. Chegamos uns 400 Downs. Aqui, ó. Entregue, meus amigos. Missão entregue. E acho que esse aqui é o fim das missões deles, né? Delas. Sim. Delas. A gente só tem a missão da prefeita. E... Duas. Pesquisador, então. É isso. A gente chega... As missões. Nós vamos encerrar o vídeo. Continuar. Tem uma... A gente tem que montar uma estrutura desse aqui de carvão. Pra matar muitos bonequinhos. Eu osso. Eu vou montar... É... No próximo vídeo. Beleza? Até os próximos. Aquele abraço. Valeu. E fui. E aí E aí Tchau, tchau.